Não perdeu nada pro rap e você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não perdeu nada pro rap e você nunca vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Número 1, 1, 1, 1 3, 2, 1, viva Satisfação, viva esse 3, 2, 1 Eu chego quebrando todo sem supor Não é o Renato, só se for Renato Aragão, hoje eu te mato e sempre descobre Se lá no céu tem flow, entendeu? Cê representa comédia ou R.A.P Cê é tipo Didi, eu sou o MCDD Entende qual que é a parada aqui no beat Quando eu tô rimando, gruta, olha o kit Entende? Qual que é da parada? Um kit de flow, um bom conhecimento Assim que eu vou Cê tá ligado? Cê já tá ultrapassado E nessa levada eu ia ser bom e inovou Assim que é, então Renato Veja os fatos, eu vou chegando Eu represento todo anonimato Cê tá ligado? Essa é a minha conquista Batalha que tava escondida Agora vai ser vista Ah, mas deixa que eu faço a rima Tá ligado? Você vai tomar corote Realmente cê sai do escuro enquanto juro Com a holopote Mano, deixa eu fazer a rima improvisada Cê coroa aqui e vai sair todo frustrado Realmente eu te mato, minha rima é cruel Não me conhece, vai lá E pergunta a batalha do céu Meu mano, eu sigo fazendo a rima Cê tá ligado que eu levo a sério Pergunta na batalha do céu Depois pergunta na batalha do inverno Deixa eu fazer a rima pra acabar Cê sabe que aqui pra você rima Que não vai constar Deixa eu fazer o bagulho de coração Cê sabe que coroa aqui Mas vai sair todo frustrado e acabado Porque eu faço assim Simplesmente eu vim aqui pra causar o teu fim E eu faço rima E eu vou acabando Mas simplesmente pra você Eu não vou conseguir deixar passar pano Certo família Aí, vamos partir pra votação Vocês ouviram o voto Sejam justos e democráticos, certo? Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Rian, barulho? Quem gostou das rimas do Júlio, barulho? Por vocês, 1x0 pro Rian Jurados votam em 3, 2, 1 3x0 Rian levou o primeiro round, certo? E aí, tudo que vai? Volta! É isso, paizão, tá preparado? Terminou, começa a saltar hoje em dia Vão lá em cima, vão lá em cima, vão lá em cima Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara da levada do... Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara da levada do... Você quer ver matar esse cara? Aqui você já apareceu Realmente quer ver matar agora? Vai, já aconteceu Capa que eu chego Eu tô bem tranquilo Você sabe que eu tô pronto pra matar esse menino Realmente no primeiro eu tava meio nervoso Agora cê tá fudido porque eu cheguei Arranco teu rosto, meu mano, que eu faço freestyle agora Para te matar Cê sabe que pra você aqui não vai conseguir ganhar Ei, calma que eu chego e faço assim Faço meu freestyle, mano, e eu chego tranquilinho Posso até não ganhar, mas mantém o respeito, tá ligado? Porque eu sei que o hip-hop é conceito Mas mesmo assim, chego aqui Você é derradeiro Calma que daqui a pouco eu te espanto no terceiro Faço hip-hop nem sempre coração Mas tá ligado que você vai perder a equivação Acharam que eu estava derrotado Agora eu vou provar o contrário do improvisado Sinceramente eu mostro a realidade cruel Cê falou pra perguntar lá na Batalha do Céu Só que você que não sabe da minha trajetória Pergunte em Americana porque lá eu fiz história É isso, tudo eu represento no corre Batalha do Império, meu Império é na 019 Entende? Sempre correndo em qualquer batalha Onde tem hip-hop, truta eu me sinto em casa Cê tá ligada que cê não arruma nada É soltar o like na minha mão, imaginação cria asa Cê tá ligada que eu rio Pensamento positivo me faz ruar que nem Peter Pan Enquanto você na sua rima tava travando O pensamento negativo te fez cair igual a Capitão Gancho Da hora, caralho, cê é louco Aí, fala pra votação, vocês ouviram, já sabem, né? O alimento de rima Quem gostou das rimas do Júlio Barulho? Quem pensa diferente e gostou das rimas do Rio Barulho? O que vocês? 1 a 0, Júlio, Júlio não, perdão Jurados votam em 3, 2, 1 3 a 0, 2 a 0 no total E até na próxima